De volta com o artigo 14, para finalizarmos o artigo 14 da Constituição, nós vamos falar a respeito do parágrafo 9, do parágrafo 10, que é o mais importante em termos de concursos públicos e a sua consequência, o parágrafo 11, que traz aí também algumas questões. No parágrafo 9, nós temos uma comprovação pelo próprio texto constitucional que quando se fala de uma inelegibilidade relativa, elas não estão taxativamente dispostas no texto constitucional. Pelo contrário, a listagem feita pela Constituição, nós vimos exemplos no parágrafo 5º, 6º e 7º, é uma listagem exemplificativa, diferente do parágrafo 4º. No parágrafo 4º, como eu já comentei com vocês, nós temos inelegibilidades que são absolutas. No parágrafo 5º, 6º e 7º, nós temos inelegibilidades que são relativas e elas estão exemplificativamente dispostas no texto da Constituição, diferente das absolutas, que estão taxativamente dispostas no parágrafo 4º do artigo 14, que a gente já estudou. E a gente consegue perceber isso pelo parágrafo 9º. Só que quando o examinador cobra o parágrafo 9º, ele faz a seguinte pegadinha. Eu posso ampliar o rol de inelegibilidades relativas, mas através de que tipo de lei? Lei complementar. Não se esqueçam. Lei complementar. Grifem. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego, na administração direta ou indireta, tá? Então, o importante, em termos práticos aqui, é lembrar que a ampliação das inelegibilidades e quais as relativas, tá? É feita através de lei complementar. Tanto é que no direito eleitoral, mais à frente, nós iremos estudar a lei das inelegibilidades, tá? E o parágrafo 10? O parágrafo 10, ele fala a respeito da AIM, a ação de impugnação de mandato eletivo. Então, atenção, ó, o mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, tá? Então, atenção, falei da AIM, tá? A ação de impugnação de mandato eletivo. O que que concurso quer saber em termos práticos? Ah, eu tenho qual prazo pra promover essa impugnação, tá? 15 dias. Perante quem, obviamente? Perante a justiça eleitoral. Só que são 15 dias contados de qual ato, gente? Da diplomação. Não se esqueçam. Não é da eleição, não é da posse, é da diplomação. O texto é claríssimo e a questão sempre é feita com base na textualidade do parágrafo 10. Podem marcar. É uma questão recorrente. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. E a ação tem que ser instruída, né? Eu tenho que demonstrar, eu tenho que ter provas do abuso, né? Provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. No parágrafo 11, nós temos uma característica da tramitação. Vejam só. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei se temerária ou de manifesta má fé, tá? Então, ó, tramita em segredo de justiça. Eu não tenho a publicidade na tramitação da ação de impugnação de mandato eletivo. Ela tramita em segredo de justiça. Griffin tramitará em segredo de justiça. Respondendo o autor na forma da lei se ele agir de forma temerária ou de manifesta má fé. Ou seja, ele não tinha prova nenhuma, entrou, ajuizou a respectiva ação, tá? Simplesmente pra criar um fato político. Simplesmente, né, pra agir de forma temerária ou de má fé com relação àquele que é o detentor do mandato eletivo e que foi diplomado. E lembrem-se do prazo, ó, 15 dias a partir da diplomação, tá? Então, sempre estudem o 10 e o 11 de forma conjunta. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral. No prazo de 15 dias contados da diplomação. Instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Se eu, porventura, não provo isso, não faço a respectiva instrução, tá? Ou fico ali de uma maneira muito, né, superficial, fazendo uma acusação sem provas, eu posso cair no finalzinho do parágrafo 11, ó. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça. Não se esqueçam disso. Respondendo o autor na forma da lei se temerária ou de manifesta má fé, tá? É uma questão comum, recorrente em concursos públicos? Sim, porque o noticiário, a imprensa, tem diversos casos, noticia bastante esse tipo de acontecimento. Ainda mais depois de um período de eleições municipais. Então, se você se prepara para um concurso no âmbito da justiça eleitoral e no seu respectivo estado, tá? Nós tivemos uma notícia de ampla circulação. Falando, por exemplo, a respeito de um presidente de Câmara Municipal. Ah, o mandato dele está sendo objeto de uma ação de impugnação de mandato eletivo? Cuidado! É questão de prova. Atenção! Depois não digam que eu não avisei, tá certo? Então, atenção, ó. Parágrafo 10, parágrafo 11. Questão de prova. Principalmente depois do período de eleições municipais. Porque sempre tem um vereador nessa situação. Sempre tem um prefeito, vice-prefeito. Mas, principalmente, no âmbito da respectiva Câmara Municipal. Depois não digam que eu não avisei. Atenção àqueles que estão em um determinado estado ou em uma determinada cidade onde isso tenha, esteja, melhor dizendo, ocorrendo. Ok? Então, atenção é uma questão realmente comum. Bem, com isso, a gente finaliza o artigo 14 da Constituição da República. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito do artigo 15. Nós vamos falar a respeito de perda e suspensão dos direitos políticos. Na maioria das vezes, a questão aqui é uma questão literal. E aí basta perceber um detalhezinho, né? Eu tenho efetivamente aqui, ó, uma única hipótese de perda dos direitos políticos. As demais situações revelam situações de suspensão dos direitos políticos. Mas isso é objeto para o nosso próximo encontro, analisando o artigo 15 da Constituição da República. Obrigado e até mais. Obrigado e até mais. Tchau.